Carro barato é no Mazzocato, tô certo né? Certíssimo Fábio, aqui na Mazzocato é barato, tem negociação boa e hoje, esse mês vai ter muitas ofertas Muito bem, confere então comigo a primeira, aqui no Mazzocato Automóveis tem esta BMW, é uma 320i Ela é top, apenas 70 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, 2013 ao ano por R$ 72,900, só R$ 72,900 e aqui dá financiamento Financiamento com certeza, pegamos o seu veículo de menor valor na entrada, manda o WhatsApp com o celular na tua tela, que a gente faz uma ótima negociação Agora olha só a segunda super oferta, Hyundai X35, esta é completaça, 2012, câmbio automático, 4 pneus novos, impecável, por R$ 52,900, é pra tirar do pátio Fábio, é muito barato tá? Bem abaixo da FIP, carro super conservado, baixa a KM, vem que dá negócio Agora olha só esta terceira oferta, Honda Fit LX 1.4, câmbio automático, 2014 ao ano, 4 pneus novos, vale a pena vir conferir, por R$ 39,900, eu disse só R$ 39,900, é muito barato Fábio, esse Honda Fit tá impecável tá? Vem e manda o WhatsApp com o celular que tá na tua tela, que a gente vai fazer uma simulação, a gente vai vender esse carro pra você, vem pra Mazzocato Agora olha só esta outra super oferta do Mazzocato Automóveis, Hyundai Creta 1.6, câmbio de 6 marchas, é completaça, com apenas 26 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, 2018 ao ano, por R$ 64.900, e aqui financia 100% Financiamos 100%, fizemos entrada facilitada no cartão, cara, 26 mil quilômetros rodados, carro cheirando a novo, vem pra cá Agora olha só esta outra BMW, é uma 318i, interior caramelo, completaça, é top, maravilhosa, R$ 2.012 ao ano, por R$ 52,900, só R$ 52,900, posso parcelar a entrada no cartão e se quiser, financia 100% também Também Fabiúma, R$ 59 de tabela FIP apenas por R$ 52,900, vem que a gente vai fazer uma ótima negociação Agora, pra fechar as ofertas, olha só o que nós preparamos aqui no Mazzocato Automóveis, é estilo Samart, é um SR 1.6 2013, 4 pneus zero, rodas de liga leve, comando de som no volante, é top, por R$ 25,900, é preço bem abaixo do preço de mercado, Rodrigo Fabiú, preço de carro 1.0, tá? Esse é o SR 1.6, carro top, roda de liga, vem que dá negócio Quer trocar de carro? Quer comprar um carro barato? Então vem, vem pro Mazzocato!